Suyane Inaya brilha quando o assunto é moda. A stylist é uma das mais respeitadas do mercado e é responsável pelo look e direção artística de diversos editoriais de moda para as principais revistas. Quem gosta de saber das novidades de estilo, o Instagram dela é uma ótima pedida. Olavo Dias é um fashion stylist queridinho dos descolados. Ele é responsável por cuidar do visual de nomes como Pablo Vittar, Lesha, Urias, Matheus Carrilho e Duda Beach. Ficou curioso? É só seguir nas redes sociais, arroba Olavo Idis. Mayuze Ayana brilha como dançarina da Baticu e também arrasa no estilo. Ela já cuidou do styling dos clipes de nomes como Tássia Reis, Altiniz e Viegas. Além de cuidar dos figurinos, ela também cria peças de roupas repletas de muita personalidade. Mike Amano é mais um nome da moda que vale a pena acompanhar. Em 2019, ele fez sua estreia na São Paulo Fashion Week e pôde mostrar para o público um pouco de suas ideias e história. Além do trabalho na edição de desfiles para passarela, ele também já teve seus looks publicados em grandes veículos de moda como L e Vogue. Legenda Adriana Zanotto